Hoje foi o dia das frangas, hein, filhão. Mais desmérito nosso do que dos caras, né, filhão? Fala aí. Desmérito nosso não, do Rafael Cabral, aquele goleiro ali que não foi nada. É fraco mesmo. E esse treinador aí não foi nada. Seu Vital também, vou falar pra você. É um praigoso, treinador e goleiro. Seu Vital também se poupou, ele se poupa, ele tá se poupando desde quando ele chegou no Cruzeiro, ele se poupou. Ele fez um negocinho, fez o gol ali e acabou. Lucas Silva também, pelo amor de Deus, hein, Lucão? Porra, não adianta, irmão. Ficava falando que é cria, que é não sei o quê, mas porra, bora. Bora, velho. Precisa mais, ainda mais pra essas frangas aí, velho. Porra. Hein, filhão? Vamos lá, Camão. Parabéns. Você mereceu mesmo. Três zagueiros no segundo tempo. Já fez essa merda aí no outro jogo. Já quase que a gente perdeu o primeiro tempo no título. Aí, ó. É bom, né? Tô aprendendo com os erros, tomara. Tomara. Tomara mesmo.